Hello Babies! Como vocês estão? O envio de hoje vai para Minas em BH para Jordana. Inclusive ela é um amorzinho? Foi super paciente e educada comigo e me deu um feedback que deixou meu coração quentinho. Obrigada Jordana, deusa maravilhosa menor que 3. Ela pediu duas case do Harry Potter? Que eu como bela Potter Red que sou amo também. O vídeo de hoje é mais longo porque estou mostrando tudo desde o inicio. Higienizei a mesa e comecei a preparar as caixinhas dela. Coloquei o cheirinho amadeirado. Estou pensando em trocar para a baunilha? O que vocês acham? Coloque um docinho para alegrar o dia dela. Um post-it de coração e o cartãozinho da loja com os agradecimentos. Sempre fico ansiosa para o feedback. Tenho medo dos clientes reclamarem de algo hahaha. Porém ela amou e foi super carinhosa com a classificar. Olha que linda! Depois de preparar tudo da caixa dela eu começo a finalizar a embalagem da caixa. Coloco o selo de proteção porque nunca se sabe né? Eu adoro mexer com essas coisinhas de papelaria. Sempre que vejo coisas diferentes eu compro raha. Gosto de personalizar o papel craft da embalagem com os carimbos personalizados que comprei. Acho que fica muito fofo com eles. Essa parte de dobrar as abinhas do papel craft e sempre uma tortura pra mim hahaha. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tenho outros para postar de pedidos diferentes. Se não quiser perder os próximos e se gostou deste não esquece de seguir o perfil do like e compartilhe com seu amigo que tem teclado mecânico e ama Harry Potter também.